e salve rapaziada beleza trazendo alguém meio que sinceramente na minha opinião é um dos jogos mais divertido que tá para ser lançado aí para quem é fã do sonic lógico né era isso aqui é o sonic mania galera o jogo que vai ser lançado aí a cega vai estar lançando para ps4 xbox one pc e nintendo switch mas eu vou logo arriscar sim galera assim que nem o minho nada oficial que vai sair para que se possa ser o ps3 devido ao tráfego também até por entender o de repente possa sair eu vou testar que temos os personagens escolhas aqui o sonho mesmo ela lembrando galera se você não for inscrito no canal se inscreve aí acompanha aí nosso que me pegue tudo lá está tudo aí na beleza e outra coisa também galera isso aqui é mais pra quem é fã da antiga geração aí época mega drive um dos fãs que fazia sucesso eu adorava jogar esse jogo aqui com os amigos velho escutava passar a fase que perder esse jogo aqui era aquele verdadeiro que perder passou o controle eu passava mal na minha mão mas era de perder pra caramba aí o gráfico tá muito bonito muito bonito mesmo sinceramente nossa eu tô indo até um pouco com medo que eu não conheço a fase isso aqui é um jogo de demonstração beleza não é o jogo já lançado muita coisa pode mudar esse game aqui mas de primeira mão já já gostei pra caramba mano nossa nem pro bicho lá pega o checkpoint vou passar por ela só bacana já de primeira mão achei lindo o gráfico lembra demais aquele jogo que jogava no mega drive no sonic cd entendeu não será cv nossa da falei quase que é bem característica faz aqui no mega drive dá até pra fazer vida batendo nesses nossos cenários tão devagar para não morrer não fazia também né mas é muito bacana dá para matar a saudade legal né porra tudo esse tipo de lançado mano eu vou comprar a versão do pc porque geralmente é mais muito barata esse jogo aqui nossa 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 velho parou ali não 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 eu vi a cara do robotinico não perdi nada e aí quase que o cara do espinho a abelhenta mesmo ela vai acabar a lá mas eu falei essa abelhinha do ferro aqui é um jogo demonstração que acontece eu não sei quantas fases tem disponíveis mas eu creio que deve ser ou não sei lá só para o galera testar o game mesmo mas de qualquer forma nossa você quer ficar lá mas eu sabe como o jogo é um jogo aqui no ar no armoeda galera ai caramba a nossa parte aqui mesmo não vou dizer difícil mas ela é meia chata nossa a plataforma escorrega Mas isso aqui que é o desafio do jogo, galera É, são os desafios que você vai decorando Porra, do Mega Drive eu jogo o trampo em mim, mano Nossa, velho Vou pular pra onde? Não tô sabendo Ah, mano, agora eu pego um truque novo Ah, passei na malandragem, mano A graça desse vídeo Nossa, não toca Cega Sonic, não deu pra mim ler, não Mas eu tô com a pausa pra dar uma olhada ali Nossa, nem vi esse bicho A graça desse jogo Não, velho Agora que eu vi esse capetinho Eu vi uma proteção de forma Mas até agora eu não vi nada Nossa, isso aqui é um ímã? É só minha Isso aqui pra onde, galera? Ah, entendi Beleza Vou pegar uma pressãozinha aqui e subir Aí, ó Checkpoint O gráfico tá muito bonito, cara Tipo assim, tá aquele Aquela raiz do Mega Drive Tá muito show, velho Adorei Lembra muito o jogo Não, mano Onde eu caí? Lembra muito o jogo do Do Sega CD, cara Eu joguei no Sega CD, mano Eu joguei no Sega CD Na locadora Porque na época Era muito caro, velho Era muito caro Esse videogame da Sega, mano Era papo de 900 reais Só o videogame, né? Tinha que comprar os acessórios ainda Que não vinha junto Então a gente jogava na locadora, mano Eu vim pegar o primeiro O primeiro aparelho que eu peguei da Sega Foi o Master System E depois seguido do Nossa, velho Nossa, o bagulho tipo rega, mano Seguido do Mega Drive, entendeu? Então eu joguei esse game aqui no Mega Tem que ir pra onde? Que não sei Joguei esse game aqui no Mega Drive No Master System Porra, são excelentes os jogos, velho Sacanagem Passava horas Nossa, velho Que foca, né? Vou pegar esse negócio aqui, mano O jogo tá muito bonito, velho Adorei o jogo Tô doido pra ser lançado logo Vou até ver se já lançou Porque, de repente Já pode ter lançado, merda Já pode ter lançado já Esse bichinho que é chato, né? Pode ter lançado Eu vou comprar toda a versão pra PC Porque geralmente é mais barata, né, galera? A versão do PC Em relação aos consoles domésticos São mais baratas E se eu pegar esse jogo Se que esse jogo lançar Nossa, velho Nossa, velho Que eu não sei Nossa Eu já tava demais Será que eu tenho que parar mesmo? Nem sei Como é que é Que eu tenho que dar papai Pra ele não? Não dá, não Tem que ser por ali, mano Eu tô jogando no controle do Xbox 360 Mas, velho O controle do Xbox 360 é horrível É horrível Porque eu botei no digital Porque esse jogo Preciso jogar no digital, cara Preciso jogar no digital Mas o Xbox 360 é cagado O analógico dele O analógico não O digital dele É cagadão, mano É duro, mano Parece que tá apertando Na madeira Direto na mesa Eu preferia assim, mano Caralho Sabia o tempo pra onde, velho Aí Ó, mano Seu parola Opa Opa Opa, Lele Pô, quando eu E na época do Mega Drive Quando eu poteci isso aí A gente ficava bobo Porque era muito rápido, velho No Mega Drive, velho A gente ficava bobo E isso era o truco da Cega A velocidade que o Sonic tinha Em relação ao jogo do Super Infendo Isso, porra O jogo é muito bacana, velho Aí, sobe, sobe Piquei Aí, eu tô meio jogando assim Meio receoso, né? Porque eu não conheço a fase, beleza? Ah, lembrando O link, galera Tá aí na descrição do vídeo Se vocês quiserem testar a versão pra PC Essa demonstração aí Deixar o link aí, beleza? Vocês podem jogar também Dar uma testada E também deixar a opinião de vocês aí No jogo, né, galera? Vocês jogaram? Deixa nos comentários Quem jogou isso aí Quem é da época Ou jogou na casa do amigo, entendeu? Jogou na sua infância Eu joguei na minha infância, turma Eu já sou veterano já, entendeu? Eu sou... Eu sou calejado os pedos já De tanto jogar, né? Mas, galera que tá começando agora Que tá jogando aí Que tem 11, 12 anos de idade Vai curtir o jogo também Porque o jogo é divertido Vai sair pra PS4, Xbox One PC, Nintendo Switch E eu creio Eu até arrisco o forfeit Que vai ser pra PS3 E Xbox 360 depois Eu até arrisco o forfeit Porque a cega não é bobo Ela não vai querer perder Ela não vai querer perder aí Nossa, já passei Uma fasezinha Mas vai ficar com gosto De quero mais, velho Ah, não tem Mas já tem mais uma fase Por favor Tem mais uma fase Tem mais uma fase Quatro minutos Quatro minutos de pouco Tem mais uma fase Ah, acabou, mano O triste da demonstração é isso, galera Tá vendo? Acabou Galera, acabou a demonstração Galera, eu vou fazer o seguinte Vou fechar o vídeo por aqui Muito obrigado E se gostou Deixa aí nos comentários Se vocês já curtiram esse jogo Quem curte, entendeu? Deixa o joinha aí E se não for inscrito Acompanha o nosso canal aí, galera Se inscreve, ativa o sininho E vamos junto, beleza? Olha lá Acabou a demonstração Fiquei com gosto de quero mais Quando eu arrumar esse jogo aí, galera Eu vou trazer pro canal, beleza? Link na descrição Pra vocês testarem o jogo aí E deixem nos comentários aí Quem testou O que achou do jogo Se tá afim de jogar esse game ou não Valeu, galera Tamo junto Fui Fui Tchau. Tchau.